Última hora direto da Universidade Estácio de Sá, no evento que está comemorando um ano de lançamento da plataforma CB Media. É uma plataforma que estamos aqui com o céu, Arthur Scheng, é uma plataforma que traz a cultura chinesa para o Brasil. É uma plataforma streaming, que traz seriados, desenhos. Falo para o gente desse lançamento dos novos seriados e da plataforma que está completando um ano no Brasil. Fico muito feliz. A nossa CB Media fazer a parceria com o China Zone, trazendo conteúdo da China com a série do Tribonde, o Três Corpos, né? É uma série de ficção inédita, de ficção científica chinês. Espero que vocês gostem. E fala também do conteúdo infantil, das traduções do conteúdo chinês, para o português. Infantil, a gente tem muitos da Uso do Ouro, de Loli, Nalon. A dificuldade realmente para adequar a tradução e dublagem para a costa do brasileiro é uma marca. Isso tem a ver com cultura, que a gente tentar mais aproximar para brasileiros, ter espectadores, infantis, crianças, entenderem melhor a história. Então, para aquelas pessoas que querem conhecer a cultura chinesa, conhecer os filmes chineses, os seriados chineses, como que ele tem que fazer? Acesse aí o site www.cbmedia.com. Vai lá assistir. Então tá, esse evento lindo aqui da Universidade Direto, com o céu da CB Mídia. Acesse o site e conheça a cultura chinesa. Tchau. Tchau.